E aí, vocês pensaram que não ia ter Rock in Rio hoje? Tem sim, sim, hoje é dia de Dua Lips aqui no Rock in Rio. E a gente tá aqui agora na Cidade de Rock, aqui no Rio, ó, pra ver aqui de longe. A gente tem Ivete, tem Mega Dance Sailor, tem Lesha, tem várias atrações aqui. E claro, tem muita coisa aqui rolando aqui agora. Tem um carrossel do Itaú, tem estande da Coca-Cola, tem estande da Nave, é só curtir por aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Bom, Rock in Rio 2022! Onde eu vou estar lá, gente? Onde eu vou estar lá em cima? A gente fica zen, vejo que já tem tudo aí, mas meu bem, se você não faz mal me pedir, se tiver eu esqueço. Pra quem não sabia a conta gorda, o mar ativo e o sereno planeta Marte. Sem pontos, sem vírgula, sem meia descalça, descascou o medo pra caber coragem, sem calma, sem nada, sem ar. Sem pontos, sem vírgula, sem vírgula, sem meia descalça, descascou o medo pra caber coragem, sem calma, sem nada, sem ar. Morri com um segredo pra caber coragem, sem meia descalça, 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 descalça. Morri com um segredo pra caber coragem, sem vírgula, descalça, 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 descalça. Morri com um segredo pra caber coragem, sem vírgula, descalça, 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 descalça. Morri com um segredo para caber coragem, descalça, 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 descalça. A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina morar Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou sério, eu sou sério O meu amor é intensidade Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nós somos filhos que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina morar Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Come and ride On this side Freak, freak A참eler tinha no shows Fakou o meu amor que chapel Fakou o meu amor que Switzerland is loose Elea o meu amor que aquele amor que Become Jobe Fakou o meu amor que обще Fakou o meu amor queedly O que é isso? 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 O que é isso?